Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei em Osaka, estava em Tóquio Mas eu vim para Osaka para passar tempo com minha família Nos últimos dias no Japão E hoje eu vim para o Centrão de Osaka Para comprar uns presentinhos para os amigos do Brasil Eu estou aqui no Centrão de Osaka Estou indo para uma loja de electrodomésticos Mas no Japão não vende só electrodomésticos Vende qualquer coisa, né? Roupa, comida, salgados, remédios Tipo... Por exemplo, para ter umas ideias para vocês É como se fosse casa de Bahia Vendesse verduras, roupas e tem oito andares É tipo isso Vamos lá E aí eu vou encontrar com a Eliana Hoje de manhã eu estava em casa e ela estava trabalhando Oi Eliana Tá aqui ó Olá Como foi o trabalho? Foi rapidinho, foi bom Legal, né? Você ainda tem contato com os clientes antigos, né? Fiz um trabalho bem rapidinho Fiz um trabalho bem rapidinho Mas esqueço de gravar Mas depois eu mostro Dois anos Dois anos Sem Sem Trabalho com eles E voltou para cá E um mês você já está trabalhando Tem que manter contato Tem que curtir Tem que comentar Tem que mandar mensagem Falar oi aí, tudo bem? E mandar umas fotinhos É É Mas eu ainda não almocei Estou com fome Vamos lá Comer primeiro Rapidinho Vamos Aqui ó Vamos lá Acho que tem Starbucks Oh Gente, olha Tem Burger King Starbucks Tem tudo Rocha Electrodoméstica É bem prático Hoje a gente vai comemorar O aniversário do meu pai, né? Meu pai vai colocar Aquele kimono vermelho Quando você compra Faz 60 anos Tem que comemorar no Japão, né? Tem costume Não tem que Tem costume de preparar Aí meu irmão Casado do meu irmão Cunhada Todo mundo vai vir pra cá, né? E comemorar E tem oito andares Tem de tudo Fashion, lifestyle Sport, beauty Aqui ó Vamos aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui em Osaka Você fica em pé Do lado direito E quem quer andar Anda do lado esquerdo Em Tóquio é o contrário Como você tá sentindo Nos últimos dias Passou rapidão, né? Ah, eu tô... Nossa, já Depois dos últimos dias A gente Vai estar em Brasil É Tempo boa, né? Nossa Foi bem rápido, né? Vou sentir muita saudade Eu vou comprar aqui Assim ó No Brasil é difícil achar Tipo um pano Você passa e o suor Você tira o suor E fica bem fresquinho Geladinho Geladinho É um lencinho umedecido É um lencinho Para os homens É No Brasil é difícil achar, né? Eu acho que eu nunca vi Eu só vi aqueles que é pra limpar a bundinha de bebê A gente procurou, né? Aqui tem variedade, né? Sim Quem mora no Japão, né? E já usou, né? Gosta muito Já usou e pediu algumas Tem vários cheirinhos, né? É muito bom Olha, eles tem cheirinho de sabonete Eles tem cheirinho de menta Quando a gente viajava de carro Aquele azul bebê Não podemos tomar Não dá pra tomar banho todos os dias, né? Aham A gente comprava esse, né? Body paper Aí eu vou limpar Aí fica cheirinho Limbão De corpinho Compre alguns Aí vão ficar felizes Passando Porque no Brasil é calor, né? Isso é muito bom Quando você trabalha Você correria Não dá pra tomar banho Às vezes Aí passa assim, né? É CC CC Que? CC CC, né? Passa CC É bom, né? É pra limpar Quando você tá muito suado E você quer Né? É, né? Tá cheirosinho Cheira em banho Tá ruim Porque nas cidades grandes Você tem que Tem que andar muito Né? A gente estava nesse prédio A gente tem que Atravessar Essa É Estação Mas é melhor Do que pegar Carro E depois explorar estacionamento Verdade Eu acho que nesse A gente ficou no Japão Tá ficando no Japão Quarenta dias Mais ou menos, né? Nossa, tô Engordando demais Eu acho Muito arroz Muito gohan Gohan Muito bom Bom demais, né? Aqui é o Grand Front Em Osaka Final de semana Tá lotado Vou ficar com saudade do Japão Especialmente em Osaka Que cidade bom Escolhendo restaurante Cafeteria Gente, olha Dicas de língua japonesa Onde corre Esse Não sei o que significa Pode ser outra língua Mas essa palavra mesmo Significa Coco 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 É Quando você Então você tá no urgente Quer fazer o número 2 Você fala Unchishitai Que fofo As piadas de quinta série Eu gosto de expressão quinta série Quinta série é muito rápido, né? No Brasil Quinta série é tipo 10 anos, né? Mais ou menos 11 10, né? No Japão também tem esse tipo de expressão Mas Mas seria Tipo Quem tem 14 anos por aí Tipo Tchugakse Minense Tchugakse 14 anos O Brasil Essa besteira do Brasil Nossa A gente começa 10 anos No Japão Todo mundo começa 14 anos Falar uma piada Sem terceira Quinta série Quinta série é? Gute 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 quinta série Vamos lá Essa é Gute Gente, vou comer um sanduíche Rapidinho Nessa loja O rapaz tá preparando ali Você já comeu tudo o que você queria comer? Certinho? Não vai Você não vai poder Conseguir comer Não sei Depois a gente não tem previsão, hein? É, né? Primeira vez que a gente sai Ano passado A gente tinha Previsão de voltar pra cá Porque tinha Já tava Casamento tava marcado Mas Dessa vez senão Você não sabe, hein? Eu acho que eu quero comer Matei tudo Matei tudo Eu quero comer Xabu 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 Yakiniku Que bobo Aham Chegou comidinha Parece Eu já comi udon Eu queria comer udon Um sanduíche E Batatinha Você vai roubar minha batatinha Parece bom, hein? Parece bom Parece bom Então agora a gente vai Terminar as comprinhas Tem que voltar logo logo em casa Meus irmãos já tá chegando Tá chegando de Tóquio, né? Tem que ir rapidinho hoje E vamos pra Mais pra A gente tem mais uns dias então Aproveitar, né? Esse de comprar Nesses dias Esse daqui, né? Esse de... Como se fala? Colírio Colírio de... De óleo Cosmético do Japão Mas explica É... No Japão Tem muita coisa assim, né? Coloca Corírio No óleo E você acorda Muitos Tem drinks também Porque o Japão Tem muito trabalhador Muitos No Japão Trabalha demais Demais E tem muita coisa Para ficar acordado E esse daqui Ele meio que Fica bem geladinho, né? Mas esse gostoso, hein? Fica geladinho, não? Fica assim Agora chegamos na parte dos cosméticos A arte da mulher Cosméticos É, aqui é legal Aqui é bom Comprar umas coisinhas Passar desodorante Desodorante não Desodorante não passa no rosto Desodorante não passa no rosto É pra passar aqui, ó Ah, é? É? Ah, qual é a nome? Hidratantes 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 Ó Ó Ó Máscara pra pôr no rosto Maquiagem Maquiagem Eu gosto Quando tem um pouquinho de brilhinho Acho bonito Agora vamos pra casa Vai ter jantar da minha mãe Tem que aproveitar os últimos momentos Muito bom Ah, muito bom, hein? Tô com a família toda aí, ainda junta Hoje é comemoração É Dia de comemoração, né? Partiu? Preparando para a festa de aniversário Uou Maqui cozinhou Preparo só Colocando no prato Esse daqui Awamori Um saque de Okinawa Que é meu irmão doce Tja Burt Tja A Tja Tja ам Tja 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 É muito bom! Uou! Uou! Você está me enviando aqui! É muito bom! É muito bom! Uou! Esse taco é muito bom! Esse taco é muito bom! Esse taco é muito bom! Eu não vi o taco! Eu não vi o taco! É muito bom! Uou! Óい! Que bom! Seboinha! Zuburgay! O carnet! O carnet com fritinho, O carnet com rojinha! O amado! Mais fritinho! Mais comida! Ah... Um pouco, eu vou dar um pouco. Eu vou dar um pouco. Como você está aqui, eu vou dar um pouco. Tá com um pouco. Um pouco de água. Eu vou dar um pouco. Eu vou dar um pouco. Eu vou dar um pouco. Isso é um pouco. É muito bom! Maravilhoso! Olha aqui! É muito lindos! É muito lindos! Caralho! Óh! Você tambem! É oi, essas coisas Oh, colocar es northe Typ textbook O que é a roupa? O que é a roupa? É muito legal! Muito legal! É muito legal! Caraca, caraca. Aira obrigado! Obrigado! O grande beat! Obrigado! Coisas é assim. Cê também é muito bonito! Eu acho muito bom! Eu acho muito bom. Cara, isso é muito bom! Só um pouco pessoal. Demei. Empurta Ritura, é muito bom! Hãi! Obrigado! O meu Deus! É um bom! Muito obrigado! Obrigado! Uau, uma! Bom, boa! É muito bom! Muito bom! É uma vez mais que me faça Cerve em �Wis Então, foi ózinha Gosto ruim Hummou Gosto ruim bem Eu falei assim O meu ониco picture Gosto de pastão O meu amigo Fique Aqui tem brasil, e aqui tem um balsamo, e uma coisa mais barra Literatura do sabor. Que legal! Quem tem um como é? E uma coisa muito boa! Eu já tenho time de boas! Ficou fracassado! Ficou fracassado! E portafalha? Ficou fracassado? Quando eu se vim finalizamos, eu vou fazer um pouco. A gente se conta sobre isso. É? O que é isso, o que é isso? Muito bom. é que l'arra de oi okaElika cádota seis no canal 行くるスタール eu tinha san grave a sinha a nara nãoItalara e ita中 arco no no na 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 na, Sobre o risco de fracassar um bom dia E a gente não tinha um bom dia Olha, eu vou te ver Ado não tem um bom dia Esse é uma coisa que eu quero ver Eu tenho um pésar Não é um pésar É um pésar, é um pésar Isso é um pésar Isso é muito legal Isso é um pésar Isso é um pésar Esse é o número de séquilho, sabe claro? É isso que é um pouco chamado Eu acho que é um gosto de verão É isso que é um gosto muito legal Mas essa é a questão aqui É o meio de São Paulo São Paulo É muito óbvio Cozinha mais um bom Sim Por isso? Por isso, tem que dizer não falar Então eu tenho que falar Eu não posso falar isso Eu estou gostando Basta você procede em minha vida É, então a gente vai pintar, né? É o que przedmiro, né? É de mim, né? Bravo! Obrigada! Meu irmão está vendo e eu gostei! Meu irmão está vendo e eu odeio! milk é um pouco de sereno... Tá bom! Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Isso é muito bom. Eu vou beber um pouco. Muito bem. O que é o que é o que é o que é o que é? 05 group 5 ó É Avanê É o que está que diz? Avanô 隅昌 メイジ 16 anos O Muito catedro Tudo bem Fruity Avanô Avanô Isso élsí Nossa Tem muito Muito bem. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Tanto é muito bom. Isso é o que você quer dizer. É o São Paulo do Pessoa do Váin. Isso é o que você quer dizer. Isso é o que você quer dizer. Eu tenho a ter uma vez que você quer dizer. 3, 2, 1 E aí Sim A gente vai embora A gente vai embora É? O que é isso? O que é isso? É, é isso? É, é isso? É, é isso? É muito legal O que é isso? É muito bom É muito bom Muito bom Estou muito bem O que é isso? É muito bom A gente vai fazer um outro Ó, é muito bom Bem, o que é um especial Tem muito bacana no ar, é muito bom Bom ó, a gente vai cuidar O que é muito bom? Aproveite. Aqui eu tinha uma mochura! O que é a montagem de açúcar? 1 peito! É um pouco de aissu. É um pouco de Yahoo! Tão gostoso. Ah, isso é muito bom! É muito bom! Tchau! Tchau! Ah, isso é muito bom! Ah, isso é muito bom! Isso é muito bom! É muito bom! Ah, isso é muito bom! Não, é muito bom! Cê muito bom! É isso mesmo! Ah, isso é muito bom! Tem gente que ser um café. O que é só eu? O que é só eu? O que é bom? É muito bom! É muito bom! É muito bom! Você pode dormir bem? É muito bom! Queijo... O que é que é que é? O que é que é? O que é que é que é? Eu vou comer. É muito bom! É muito bom! É muito bom! É muito bom! Você tem que comer? É muito bom! É muito bom! É muito bom! Vamos! É muito bom! Vou jogar! É muito bom! É muito bom! É muito bom! É que é a sua terra? É que é o plástico? É que é, a sua terra! É, né? É muito bom! É como o pão! É que é o príncipe! É que é o príncipe? Gernambuco 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 Tsuarbi Brasile Uau! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! Tsuar Brothers Csubio Csubio What are we currently going to eat reconocer? Csubio Device Csubio 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 O que é isso? O que é isso? Oi! Eu estou comendo! Bom dia! Mais um dia! A gente está indo para almoçar com todo mundo, né? Com a família, comendo comida de Okinawa Vamos lá! Nos últimos dias, gastei e usei uma refeição para comida de Okinawa A gente só tem mais algumas refeições Mais nove por aí, né? Caramba! Depois a gente já vai para o Brasil Ainda não fui sukiar cheese gudon Ainda não comi Tem que ir... O que tem mais? Chabo-chabo de novo Chabo-chabo de novo, tonkatsu eu quero de novo Tem muito, mas também quero comida demais também Muita coisa, né? Pouco tempo, 40 dias Mas a gente está mais animado do que antes, né? Para começar a segunda fase da nossa viagem no Brasil Segunda fase, mais animado do que o ano passado quando a gente saiu daqui Isso é? Fato! A gente está na estação E como vocês sabem a estação é misturada com o shopping Então a gente passa dentro de várias lojinhas Aqui é o subsolo Subi-solo Quanta coisa, olha É verdade A gente tem que comprar essas coisas lembrancinhas para os amigos Para os amigos do Brasil O takoyaki senbei Caramba Estimando É verdade Vai É verdade É verdade É verdade Deixa eu visualizar Cheioly Caramba 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 O que é isso? O que é o bumbum? Ufa domar Ufa domar O que é isso? Achei O que é isso? O bumbum é um bumbum, né? O bumbum O bumbum O bumbum é legal E... Sima-ra-kjô Sima-ra-kjô Máyonez Katsao節 Máyonez Um! Uma! Isso é o bebê Como? Bom? Rádio Porco Porco, carnes, porco Cozido Uwa! Que delice maravellas comida! Latte! Uma! 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 Família bebe, né? Bebe! Uma! É! Hute está tomando chá Champincha É muito bom Ele Batata doce do, Inhaji Miyako E batata doce do, Inhaji Miyako E batata usado Miyako Jin Só de Okinawa Uma! é legal é legal é legal né é legal é legal é legal é legal é legal o pimenta afogado né é legal etcetera é legal rs é pend Cop ول écito é assoluto mas tá دinho está tá comido comi comi